E aí, tá fazendo aquela listinha de objetivos para 2018? Que tal um curso de pós-graduação, um curso de graduação? Saiba como acessar a maior universidade privada do Estado. Agora, direto da Unival. A Unival está com inscrições abertas para o ingresso nos cursos de graduação por análise de currículo. São 2.490 vagas nos campi de Balneário Camboriú, Balneário Psarras, Biguaçu, Florianópolis, Itajaí, São José e Tijucas. O candidato que tenha concluído o ensino médio deve se inscrever pelo site www.univali.br barra seletivo até o dia 16 de fevereiro. Além das vagas que estão sendo oferecidas através da análise de currículo, os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2015, 2016 ou 2017, também podem concorrer a uma das 147 vagas distribuídas em 74 opções de ingressos em cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 26 de janeiro. A relação completa de cursos e formulários de inscrição estão disponíveis no endereço www.univali.br barra enem. Mais informações pelo telefone 47-3341-7737.